Passa a existir aquilo que se admite. Esta regra de viver, que consiste em admitir a qualidade dos outros e elogiar, faz parte da essência do método educacional do Seishunui e tem como fundamento teórico a lei mental, segundo a qual somente passa a existir aquilo que se admite. Por exemplo, se admitirmos que uma pessoa é má e ficarmos sempre imaginando a sua maldade na mente, a figura maldosa dessa pessoa jamais desaparecerá. Mas se admitirmos que ela é boa, acreditando na sua natureza divina interior, interpretando de maneira benevolente toda a sua conduta, elogiando sempre suas qualidades, admitindo que ela é excelente pessoa, esta se torna efetivamente uma boa pessoa, de acordo com a regra que determina que só passa a existir aquilo que se admite. Por que acaba se manifestando o bem? Porque o homem foi criado originariamente por Deus. Em todos os seres humanos se aloja a natureza divina. E essa natureza passa a se esterilizar de acordo com o grau com que nós a admitimos. É como o nível de compreensão da beleza de uma pintura requintada, que se aprofunda à medida que enriquecemos a nossa capacidade de apreciá-la. A medida que formos descobrindo, admitindo a riqueza, o subsolo, a natureza divina, ela passará a ser extraída, manifestada cada vez mais. Realizemos a nossa missão. Este exemplo comprova que somente quando praticamos o nosso dia a dia ou no nosso local de trabalho, a nossa fé é que ela se torna firme e pura, conseguindo realizar ampla mudança na vida. Podemos afirmar que quem pratica é um verdadeiro herói. Aquele que não se deixa levar pela correnteza da situação nem concorda com o pensamento negativista do povo e tem a coragem de viver a fé que acredita ser a mais correta, este sim é quem caminha pela legítima entrada Estrada, homem filho de Deus, com capacidade de enunciar publicamente que acredito em Deus e pratico o seu ensinamento. Em qualquer situação que nos encontremos, utilizemos sempre palavras positivas e animadoras, cheias de emoção, sem nos deixar dominar pelo servilismo. E espalhemos ao redor a sabedoria e o amor de Deus, fazendo a oração do cotidiano, em prol da felicidade e da paz de muitas pessoas, aproveitando a situação em que cada um de nós se encontra. Antes de discutir a insegurança internacional, o armamento militar, a incapacidade das igrejas, etc., precisamos saber que existem muitas missões divinas a serem realizadas em nosso cotidiano e no local de trabalho. Por mais que elas aparentem ser insignificantes, o importante é a decisão de colocá-las em prática. Por menor que seja o fruto do carvalho, é dele que nasce aquela gigantesca árvore. A bomba atômica é pequena, mas teve o poder de arrastar e transformar em cinzas toda a cidade de Hiroshima. Não devemos esquecer jamais que as palavras positivas de gratidão e as palavras contendo a verdade detêm poder ainda mais grandioso, capaz de transformar o mundo. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Toca no joinha. Ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Deixe um comentário. Compartilhe. Está tudo bem por aqui. Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado. 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 Obrigado.